É isso aí, sejam bem-vindos, esse é o Acústico Nova Metrô, edição Porto Alegre, mais uma Zé. Mais uma, lembrando que esse projeto iniciou há três anos atrás com um acústico ao vivo aqui nos estúdios da Batata, posteriormente isso rodamos em São Paulo, Rio de Janeiro e retomamos agora para Porto Alegre. É um projeto que apresenta novos talentos e muita gente está passando por aqui e você vai conferir agora mais um grande grupo mostrando todo o seu trabalho aqui na Rádio Nova Metrô. E no Acústico de hoje nós vamos estar recebendo aqui a rapaziada do grupo Samba Tchê. Essa turma que vem da Lomba do Pinheiro já participou de vários projetos com a gente, Zé. É o Samba Tchê que tem o lançamento de um novo trabalho agora chamado Nossa Batucada com produção de Biravaí. É um trabalho bem bacana, mas hoje aqui no Acústico eles vão estar lançando duas músicas inéditas. Curte aí Acústico com Samba Tchê. Samba Tchê. Pensa bem O meu amor é verdadeiro Pensa bem Você vai me ter por inteiro Pensa bem Prometo todo o meu calor Ai, pensa bem Pensa bem, pensa bem Pensa bem Não vamos deixar na lembrança Pensa bem Ainda tenho esperança Pensa bem Te dou um banho de amor Ai, pensa bem Pensa bem Traí o seu amor e os seus carinhos Pedi o meu espaço no seu ninho Agora só me resta a saudade do viver Meu viver Eu tive atitude de criança Eu sei vou ter que aguentar Com a dor de vê-lo em outros braços Faz doer, faz doer Quebrei em nosso elo Nosso trato e confiança Carícias e desculpas já não adiantam mais Que droga logo agora você me deixar Amor eu descobri que sem você não dá Pensa bem O meu amor é verdadeiro Pensa bem Você vai me ter por inteiro Pensa bem Prometo todo o meu calor Ai, pensa bem Pensa bem, pensa bem Pensa bem Não vamos deixar na lembrança Pensa bem Ainda tenho esperança Pensa bem Te dou um banho de amor Ai, pensa bem Pensa bem Sai o seu amor e os seus carinhos Pedi o meu espaço no seu ninho Agora só me resta a saudade do viver Meu viver Eu tive atitude de criança Eu sei vou ter que aguentar Com a dor de vê-lo em outros braços Faz doer, faz doer Quebrei o nosso elo Nosso trato e confiança Carícias e desculpas já não adiantam mais Que droga logo agora você me deixar Amor eu descobri que sem você não dá Pensa bem O meu amor é verdadeiro Pensa bem Você vai me ter por inteiro Pensa bem Prometo todo o meu calor Ai, pensa bem Pensa bem, pensa bem Pensa bem Não vamos deixar na lembrança Não vamos deixar na lembrança Pensa bem Ainda tenho esperança Pensa bem Te dou um banho de amor Ai, pensa bem Pensa bem Pensa bem Pensa bem Pensa bem O meu amor é verdadeiro Pensa bem Você vai me ter por inteiro Pensa bem Prometo todo o meu calor Ai, pensa bem Pensa bem Pensa bem Não vamos deixar na lembrança Não vamos deixar na lembrança Pensa bem Ainda tenho esperança Pensa bem Te dou um banho de amor Ai, pensa bem Pensa bem Acredita no meu coração, hein Pensa bem Eu tô o meu sossego Bagunçou meu juízo A fúria do desejo Já dominou meu coração Nunca provei seu beijo Nunca senti seu corpo Só mesmo teu perfume É que desperta a tentação De poder te tocar Realizar o meu desejo E na vida real Reproduzir meu pensamento De ter você E uma vez Aqui Pra mim Acredita no meu coração Nunca fui tão sincero assim Vou provar pra você Como é bom Um amor de verdade Hoje derrotei a timidez Resolvi me abrir de uma vez Pra você Pra você Acredita no meu coração Coração Muito sincero assim Vou provar pra você Como é bom Um amor de verdade Hoje derrotei a timidez Resolvi me abrir de uma vez Resolvi me abrir de uma vez Pra você Acredita Acredita no meu coração Coração Muito sincero assim Vou provar pra você Como é bom Um amor de verdade Hoje derrotei a timidez Resolvi me abrir de uma vez Pra você E perturbo meu sossego Samba-che A fluência da paixão Samba-che É tanta dor que não dá mais Só quer brigar, ficar de mal Achando que está tudo bem Nossa loucura chegou ao final Vou procurar um novo amor Meu corpo não aceita você É tempo de recomeçar E dessa vez vou aprender Meu coração vai restaurar Sei que a maré vai nos guiar Pra um novo amor Novo amor, novo amor A fluência da paixão Escolhe nossa diretriz Vou ser feliz Vai ser feliz Eu juro no final Nós vamos ficar bem Que o tempo traga sorte A você também Que contem tudo aquilo Que procurou A paz de um novo amor Me deixa tentar reconstruir O que restou Reconstruir o que restou É tanta dor que não dá mais É tanta dor que não dá mais Só quer brigar, ficar de mal Achando que está tudo bem Nossa loucura chegou ao final Vou procurar um novo amor Eu vou pro não aceitar você É tempo de recomeçar E dessa vez vou aprender Meu coração vai restaurar Sei que a maré vai nos guiar Pra um novo amor Novo amor, novo amor A fluência da paixão Escolhe nossa diretriz Vou ser feliz Vai ser feliz Eu juro no final Nós vamos ficar bem Que o tempo traga sorte A você também Que contem tudo aquilo O que procurou A paz de um novo amor Me deixa tentar reconstruir O que restou Reconstruir o que restou Eu juro no final Nós vamos ficar bem Que o tempo traga sorte A você também E contem tudo aquilo O que procurou A paz de um novo amor Me deixa tentar reconstruir O que restou Reconstruir o que restou Eu juro no final Nós vamos ficar bem Fica bem Que o tempo traga sorte A você também Que contem tudo aquilo O que procurou A paz de um novo amor Me deixa tentar reconstruir O que restou Samba Tchê A fluência da paixão É tanta dor que não dá mais Sabatinho 2020 Avisa voar Tanta gente ao meu redor E eu me sinto tão só Tão só Pois me falta alguém maior Que é você Meu bem querer A luz que ilumina o meu dia A minha eterna alegria É você É você A musa das minhas lembranças A minha eterna bonança Com você Com você Céu azul e a luz a voar Cenário perfeito que fascina Meu olhar virando seu olhar Cena de cinema é o amor Céu azul e a luz a voar Cenário perfeito que fascina Meu olhar virando seu olhar Cena de cinema é o amor Tanta gente ao meu redor E eu me sinto tão só Tão só Pois me falta alguém maior Que é você Meu bem querer A luz que ilumina o meu dia A minha eterna alegria É você É você É você A musa das minhas lembranças A minha eterna bonança Com você Com você Céu azul e a luz a voar Cenário perfeito que fascina Meu olhar virando seu olhar Cena de cinema é o amor Céu azul e a luz a voar Céu azul e a luz a voar Cenário perfeito que fascina Meu olhar virando seu olhar Cena de cinema é o amor Céu azul e a visão voar Cenário perfeito que fascina Meu olhar virando seu olhar Cena de cinema é o amor Tanta gente ao meu redor E eu me sinto tão só, tão só Samba Tchê Todos os meus atos são guiados Por uma vontade controlável de te agradar Mas de vez em quando a gente entra naquelas Por qualquer motivo começamos a brigar Coração não aguenta mais chorar É hora de mudar A paixão tá querendo paz Ai, 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 ai Se a gente se ama tanto Se a gente se quer tão bem Pra que brigar Só deu demais ninguém Pra que mal tratar O amor Ai, 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 ai Se a gente se ama tanto Se a gente se quer tão bem Pra que brigar Só deu demais ninguém Pra que mal tratar O amor Ai, 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 ai Se a gente se ama tanto Se a gente se quer tão bem Pra que brigar Só deu demais ninguém Pra que mal tratar Samba Tchê Samba Tchê Samba Tchê 2020 pra vocês Cursei psicologia pra entender A sua cabeça e saber O que você pensa pro futuro de nós dois Fiz a matemática e passei Calculei as nossas vidas e orei Pra ser verdade Ser verdade Cursei Minha história tropeçou no suar Conheci suas boias, manias, defeitos Seu jeito Conheci seu jeito Esforço para me aproximar E vou disposto em busca do seu Só sei que pra te conquistar Vou me reinventar e voltar a estudar Um amor Cursei psicologia pra entender A sua cabeça e saber O que você pensa pro futuro de nós dois Fiz a matemática e passei Calculei as nossas vidas e orei Pra ser verdade Ser verdade Cursei psicologia pra entender A sua cabeça e saber O que você pensa pro futuro de nós dois Fiz a matemática e passei Calculei as nossas vidas e orei Pra ser verdade Ser verdade Minha história tropeçou no suar Conheci suas boias, manias, defeitos Seu jeito Conheci seu jeito Esforço para me aproximar E vou disposto em busca do seu Só sei que pra te conquistar Vou me reinventar e voltar a estudar Um amor Cursei psicologia pra entender A sua cabeça e saber O que você pensa pro futuro de nós dois Fiz a matemática e passei Calculei as nossas vidas e orei Pra ser verdade Ser verdade Minha história tropeçou no suar Meu história tropeçou no suar Samba Tchê